Olá gente, eu vou fazer esse vídeo aqui porque muita gente perguntou sobre esse modelo YWY68, ele vem nessa caixa O carregador dele é esse, esse lado aqui, não esse, só carrega somente dessa parte que tem amarelo e USB que você encaixa no computador, ou pode ser, tem um lado, veja que ele entra dos dois lados, se você colocar de um lado e ele não carregar você tenta ao contrário, entendeu? Que as vezes a gente coloca da maneira errada porque ele entra de dois jeitos de encaixe, aí ele não consta que está carregando, então você muda ao contrário e ele está a carregar. Esse modelo é bem resistente, vou mostrar o menu dele, ele é toque único, você pressiona, ele muda, ele tem esses dois mostradores, aí depois temos passos, você clica, aí dentro do menu é assim, voltando, pressiona mais uma vez, vamos para batimentos, pressão e oxigênio, tem todos em um só, bem legal. E eu achei bem precisa a medição dele, minha pressão é mais ou menos assim, é baixa. Depois temos esportes, temos esse, caminhada, abdominais e pula-cordas. A tempo, todos tem esse, que você clicar ele vai ter o tempo do esportes. Mensagem, vai aparecer aqui a notificação e a notificação de chamadas também, aqui é control more, que é configurações, câmera, sim, ele tem o controle câmera. Aí, vamos voltar aqui, controle câmera, vamos ver aqui, pressionar. Eu acho que ela só funciona quando está conectado ao celular. Ele tem, looking for, que eu acho que seja a localização do relógio, com o smartphone. câmera look for, trim, ainda não sei o que é que significa o trim, e o reset o aplicativo. E aqui, você pressiona e ele desliga. Pressiona e o aplicativo dele é o Fit Pro. Vamos encaixar a pulseira. Você sempre coloca essa parte menor para cima, que é o lado USB que carrega. se encaixa, coloca aqui e o tamanho dele é 40 ou 38 milímetros. A caixa dele é muito linda, gente. E muito resistente. Os relógios, todos esses smartwatches, nenhum são uma prova d'água, a prova de mergulho, de metros. São apenas resistentes. Suor, cai uma gota d'água, uma chuva, ele não vai parar. Esse aqui é um modelo muito resistente, eu vendo muito dele. E eu vou deixar o link abaixo para vocês, para quem tiver interesse de comprar, para revender e o uso pessoal. No momento, eu ainda não tenho como fazer a resenha dele, conectando a outro com o celular, porque eu gravo do celular. Mas, assim que possível, eu vou mostrar de todos como se conecta. Baixando o aplicativo e fazendo a conexão. Qualquer outra dúvida, só deixar o comentário que eu respondo. Vou mostrar aqui que eu esqueci a parte de trás dele, que é bem bonito, acrílico. Essa parte aqui. Tendo cuidado com o seu smartwatch, ele vai durar muito tempo mesmo. Essa bateria aqui, ela dura mais de três dias. E o menu dele é muito lindo e muito visível, iluminado. A iluminação dele é ótima. Bom, então é só isso. Espero que tenha tirado algumas dúvidas. Se ainda tiver outras dúvidas, é só deixar comentário que eu respondo. Ele está carregando. Eu vou colocá-lo da outra forma que eu tinha falado para vocês, ó. Se você colocar assim, ele não vai carregar. Então, se você colocou, o seu relógio parou de carregar, é porque você colocou da maneira errada, certo? Então, é só isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.